Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff deve chegar logo mais às 10 horas da manhã em Minas Gerais para participar da cerimônia de inauguração do Museu de Congonhas, prevista para começar às 11 horas. O museu já é considerado um dos mais importantes projetos de preservação da memória do país. Ele é dedicado ao Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, que tem o título de Patrimônio Cultural Mundial. Bom, após essa cerimônia, a presidenta retorna para Brasília e às 3h30 da tarde tem reunião marcada aqui no Palácio do Planalto com representantes de entidades sindicais e empresariais. E ainda às 5 horas da tarde desta terça-feira, a presidenta Dilma participa da primeira Conferência Nacional de Política Indigenista, que reúne até o próximo dia 17, aqui em Brasília, cerca de 2 mil pessoas, sendo 1.500 indígenas, engajados na elaboração de políticas públicas e na garantia de direitos dos povos indígenas. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. 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 Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.